Estou conhecendo vocês! Bora! Levanta a posição progresso! Quero que o raio caia na minha cabeça Quero que o raio caia na minha cabeça Só pra eu poder dizer pra todo mundo Que depois de você possa sobreviver a tudo Só pra eu poder dizer pra todo mundo Que depois de você possa sobreviver a tudo Eu quero que o raio caia na minha cabeça Eu quero que o raio caia na minha cabeça Só pra eu poder dizer pra todo mundo Que depois de você possa sobreviver a tudo Só pra eu poder dizer pra todo mundo Que depois de você faz sobreviver a tudo Eu mando o saravá pra quem eu quiser mandar Eu mando o axé pra quem eu achar que é Eu mando uma rosa pra moça mais formosa E mando o espinho puxado no vizinho Mando uma rosa pra moça mais formosa E mando o espinho puxado no vizinho Vai! 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 Não sei se me ora ou se piora Não sei mesmo nem que horas são Mas depois de tu eu posso tudo Suporto tudo até outra infração Pago mais caro no que tá de graça Suporto até ficar sem beber Ah, mentira! Pois eu sei que qualquer desgraça É pouca depois de você Pois eu sei que qualquer desgraça É pouca depois de você Bora galera! Quero que um raio caia na minha cabeça Quero que um raio caia na minha cabeça Só que eu podre dizer pra todo mundo Que demais de você posso sobreviver a tudo Só que eu podre dizer pra todo mundo Que demais de você posso sobreviver a tudo Eu quero que um raio caia na minha cabeça Eu quero que um raio caia na minha cabeça Só pra poder dizer pra todo mundo que depois de você possa sobreviver a tudo Só pra poder dizer pra todo mundo que depois de você possa sobreviver a tudo Eu mando o sarafã pra quem eu quiser mandar Eu mando o axé pra quem eu achar que é Eu dou uma rosa pra dançar mais orgosa e mando o vizinho Um chato do vizinho Eu dou uma rosa pra dançar mais orgosa e mando o espírito Pro chato do vizinho Eu dou uma rosa pra dançar mais orgosa e mando o vizinho Eu dou uma rosa pra dançar mais orgosa e mando o vizinho Eu dou uma rosa pra dançar mais orgosa e mando o vizinho